Olá, qual o processo para diminucionar uma reforma ou um reforço estrutural de uma obra? Muitas vezes um cliente vai querer executar uma obra nova, mas muitas vezes o cliente já tem uma obra existente e ele vai querer modificar essa obra, como o cliente fala nesse caso. Porque se um cliente procura com o objetivo de ensinar uma obra, o processo é totalmente diferente de ensinar uma obra nova. Ele exige uma base muito mais ampla e um processo adequado para evitar problemas. O primeiro problema é que você não pode se especializar em um sistema apenas se você quer ser referente em reformas. Se você só diminui o concreto armado porque é o que o EBR que deixa, você vai precisar recusar a reforma em toda obra que estrutura a base de alvenaria ou de aço, ou que o reforço também é de aço, por exemplo. Então você tem que ter uma base geral de sistemas estruturais, se você quer trabalhar com isso, porque você chega lá na obra. Cheguei na obra e eu vi que na obra existente tem uma viga metálica. Ah, mas eu não vou mexer com a viga metálica, mas eu vou mexer do lado. Você tem que saber como funciona a viga metálica também. Eu cheguei na obra, é uma obra de veneraria estrutural. Eu tenho que saber como funciona e como diminucionar a veneraria estrutural. Mesmo que o reforço vai ser do outro sistema, entendeu? Em reforma, nós temos o problema do mecânico versus cirurgião. Por que o cirurgião ganha dez vezes mais que um mecânico? Porque ele não pode desligar o motor para consertar. Mesma coisa aqui, a obra deve ser estável e resistente durante toda a reforma, não só depois. Teve um caso em Belo Horizonte, se não me engano, onde um pilar de concreto armado estava com a armadura corruída. Contrataram a empresa mais barata para reformar. A empresa tinha um caneteiro que não entendia muito de reforma, mas que achava que podia executar. E mandou, o PIB no caso nem mandou, só assinou. Mas quem chegou lá resolveu bem simples, demolir o pilar existente e construir um novo. O problema é que eles demoliram o pilar existente, mas quando eles demoliram o pilar existente, imagina o eletricista que esqueceu de desligar a luz antes de fazer um reparo na corrente elétrica, um fio, alguma coisa, mesma coisa que eles esqueceram de desligar a gravidade. E a gravidade estava ligada e aí o prédio inteiro caiu, porque eles demoliram o pilar para refazer o pilar. Só que o pilar precisava estar lá todo o tempo, ele não podia ser removido por um dia ou não, ele tinha que ficar lá, ele não pode ser removido, entendido? Ou se for removido, tem que pensar como que a obra vai ficar de pé sem desligar a gravidade. Logo, a primeira etapa de reformas é conferência de estrutura atual resistente. Ela dizia, mas está de pé lá, eu fui lá, vi que a obra não caiu, então deve aguentar, porque ela está bem forte lá. Talvez, mas assim que você remover uma viga, assim que você remover um pilar, assim que você fizer qualquer modificação da obra, você se torna responsável pela obra inteira. Afinal, se você fez algo e depois caiu, difícil dizer que não foi causal. Imagina que você atropela uma pessoa e no que ela é atropelada, ela não se machucou no atropelamento, mas ela tem um ataque cardíaco e morre. Até você provar que realmente ela estava, tudo bem, mas foi um ataque cardíaco que ela ia ter de qualquer jeito, é meio complicado, entendeu? E para a primeira etapa, você deve saber como a obra é, como ela resiste cargas de vento, como resiste cargas gravitacionais e ter certeza dessas informações, não apenas uma ideia. Vamos lembrar isso, que você chegou lá, você vai mexer em um projeto de outro engenheiro ou uma obra que não tem engenheiro. Você vai lá tirar pilar, colocar pilar, tirar viga, colocar viga. Você está botando o seu dedo lá, então a responsabilidade se torna sua, entendido? Mesmo que, ah, eu reformei um lado direito da obra e do lado esquerdo desmoronou. Até você provar que não tem alguma correlação ou que você não viu isso, é meio complicado, porque deve ser negligência, né? Então, entra a questão que eu tenho que saber como a estrutura está estável. A segunda etapa é planejar uma concepção final da obra pós-reforma. Então, atualmente a obra tem uma parede, vai ser tirada a parede e colocada uma viga. Ok, então eu tenho que saber como que está, como que vai ser o final. E aqui deve ser redimensionado todos os elementos existentes que vão ter uma mudança nas cargas brutais. Por exemplo, tinha uma parede, vou tirar uma parede e colocar uma viga. Mas essa viga, ela não precisa apoiar em algum lugar? Pois é, ela vai apoiar em um pilar que já tem lá. Sim, mas vai aumentar a carga nele, tem que ser redimensionado ele, assim por diante. E a terceira etapa, que é essencial em um projeto estrutural de reforma bem feito, é criar um meio lógico de como a reforma pode ser feita, sem ela falhar em nenhum ponto. E dimensionado a obra novamente em cada etapa. Esse processo, se você for pegar um projeto estrutural de uma obra nova, um engenheiro que vai fazer o projeto, faz basicamente o projeto. Ele não vai determinar qual pilar deve ser concretado primeiro, qual a viga deve ser concretada primeiro, porque isso não vai influenciar, porque a obra está toda escorada, a obra tendo sido feita em ordem de baixo para cima e tudo mais, não é uma questão crítica. Mas em uma reforma é, porque tem que ser dimensionado em cada etapa. E na verdade, em obras promoldadas, a metade também a gente tem que planejar como que a obra vai ficar durante a montagem. Porque em alguns casos, você vê, isso na verdade, em vários casos, onde monta uma estrutura e ela desmorona antes, um galpão desmorona antes de colocar as telhas, um prédio desmorona antes de colocar as lajes. Por quê? Porque não executaram na ordem correta. E para a terceira etapa, é essencial você saber como executar obras. Então, por isso que eu falo que tem uma base muito mais ampla. Você tem que entender cada sistema estrutural e você tem que saber como executar obras. Porque, por primeira verdade, se você não sabe executar, você nem deveria estar, poderia fazer projeto. Muitos óbvios, que um projeto é um passo a passo de como executar. Então, eu não posso ser um projeto se eu não sei executar. Mas outra questão é, eu tenho que saber como que essa execução é feita como um todo. Para criar um processo executivo possível e viável à obra existente. Pular a primeira etapa, que é fazer a análise da estrutura como ela está atualmente, arrisca uma falha antes ou durante a execução. E também evita arriscar que outros elementos da obra falhem. Que mesmo se não for culpa da reforma, ainda vão ser apontados de sua responsabilidade e vai ser culpado como negligência. Para a segunda etapa, se você não fizer um projeto de como a obra vai ficar depois, não tem como executar a reforma corretamente. E para a terceira etapa, arrisca uma execução incorreta. E a obra romper e causar fatalidades. Que essa é a questão que aconteceu lá no prédio em Belo Horizonte. Que pensar, ok, o Pilar está assim, a gente vai refazer ele assim, mas no meio termo, como vai ser feita essa reforma? Acabou matando várias pessoas e destruindo um prédio inteiro. Imagina o quanto custa um prédio. Pois é, destruindo tudo isso de valor também. Por um erro básico aqui, que foi pular a terceira etapa. Então, as etapas são, dimensionar a obra antes, depois e durante. Vamos imaginar uma situação comum. Um cliente quer remover um Pilar, que está atrapalhando o meio da sala. Digamos que ele tem uma loja. E bem no meio da loja tem um Pilar. A ideia dele é remover aquele Pilar. Tem uma Viga, ele vai remover a Viga. E vai instalar uma Viga metálica apoiada em outros dois Pilares. Digamos que tenha um Pórtico, tenha três Pilares. Dois na ponta e um no meio. Ele quer tirar o do meio e passar uma Viga de ponta a ponta. Muitos engenheiros malucos dimensionariam só a Viga. Isso é uma retarda disso completa. E vai estragar, e arrisca uma obra de desmoronar e matar pessoas. Então, vamos lá. É essencial para garantir que a obra modificada não vai ter problemas. É o que eu garanti, né? Que a obra não vai ter problemas. Então, imagine que a laje foi subdimensionada. Ou seja, eu fui contratado para projetar só a remover o Pilar e colocar a Viga. Pois é. Mas aí você vê que a laje, ela foi subdimensionada. Não tem resistência suficiente. Por algum motivo, ela não arrebentou ainda. Mas ela não tem resistência suficiente. Ela está queimando o coeficiente de segurança. E aí você vai lá, faz a reforma. Reforma, tira o Pilar, coloca a Viga e tudo mais. A obra está pronta. Dois meses depois, a laje arrebenta. Uma laje estava de peça lá, fazia cinco anos. Depois da reforma, ela arrebenta. Ah, mas você vai chegar lá. Vamos dizer, quem que reformou essa obra? Ah, foi o caneteiro aqui. Pois é. Você vai ser responsabilizado. Ou por responsabilidade como um todo. Não fazer o projeto. Ou negligência, porque você sabia que não ia resistir. Ou deveria saber, porque você está mexendo na obra, está metendo o dedo. E arriscou a queda. E até provar que não era a viga de concreto que estava auxiliando aquela laje ficar de pé. Vai ser um pouco complicado, porque talvez tenha alguma influência. Agora, imagina que você dimensiona a viga de maneira perfeita. Você faz de um ensinamento exato, perfeito. Você considera 15 casas depois da vírgula. Usa um software de elementos finitos. E após a reforma pronta, os pilares existentes... Lembra que era um porte com três pilares. Se eu tirei um pilar, os pilares da ponta vão receber mais carga. Mal bem o pilar do meio, pega metade da carga para cima. Então, vai tranquilamente dobrar a carga nos pilares da ponta. E aí, os pilares existentes... O pilar já está lá. Ele já está lá, já tem... Foi feito um projeto cinco anos atrás, está lá o pilar. Que foi dimensionado para um projeto existente, para apoiar uma carga que está de 20 toneladas. E você vai lá, mete seu dedo e troca para 40 toneladas. E aí, o pilar arrebenta, porque ele foi dimensionado para 20. De quem que é a culpa? De quem meteu o dedo? Você. A reforma falhou. Mas a viga está em pé. Inclusive, desmoronou toda a obra, mas aí eles tiraram os destroços e a viga está lá perfeitinha. Nem riscou, pouco importa. Porque você assinou a responsabilidade de toda a reforma com um todo quando você assinou a RT disso. Ok? Por isso, todos os elementos com mudança de cargas existentes devem ser redes dimensionados. Não só o que você vai colocar. Agora, imagina que o pedreiro chega na obra. Ok? O engenheiro não vai para a obra, porque tem que sujar a bota. Chega lá, está sócio lá. O dono da loja, ele fala. Eu contratei um engenheiro. Ele mandou colocar essa viga. Eu já comprei a viga. Está ali no local. O pessoal da metalúrgica vai vir, sei lá, amanhã. Então, hoje, o seu serviço hoje é demolir esse pilar. E daí ele vai lá e demole o pilar. E esquece de desligar a gravidade. É um erro muito comum em reformas que não desligam a gravidade. E a gravidade continua ligada e a obra cai. De novo, isso é culpa do projeto, que não deixou claro que tem que instalar a viga primeiro, ou tem que escorar a laje, ou tem que fazer de alguma outra maneira da obra ser estável quando remover o pilar. Não só depois da reforma pronta. Entendido essa questão? Então, isso que é crítico. Então, se um cliente chega para mim e fala. Eu quero tirar esse pilar e remover, tirar a viga também, porque vou colocar uma viga metálica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que a obra atual não vai ter problemas. que a obra toda está funcional, porque eu vou meter meu dedo, vai virar culpa minha igual, sendo culpa minha ou não um projeto mal feito. Em seguida, eu vou planejar o quê? Eu vou... A etapa final, depois da reforma pronta, eu vou ter uma viga metálica onde está atualmente essa viga de concreto. Beleza, então eu tenho que ensinar qual viga metálica vai tender. E a outra questão é, eu tenho que criar um processo de maneira que, quando eu remover o pilar, a obra não arrebentar. Quando eu remover a viga, a obra não arrebentar. Quando for instalada a viga, se você está na posição correta, a obra não arrebente na hora e tudo mais. Tenha uma conexão adequada e tudo mais. E que nenhum outro elemento que apoie essa viga vai ter um problema. Que o pilar que suporta essa viga está tranquilo. Que a fundação que suporta o pilar está tranquila e assim por diante. Entendido? Para piorar tudo isso, muitas vezes você vai ter informações limitadas. Não existe projeto de estrutura existente, não se sabe o FCK ou outro problema. Mas tem informações limitadas. Nesses casos, você vai precisar sujar a bota e realizar uma investigação local para descobrir como é a estrutura. E garantir que a etapa 1, que a gente tem visto na obra antes de começar a reforma, seja realizada. Então, eu não sei qual é o FCK. Use um esclerômetro e descobre o FCK. Eu não sei que a armadura está lá, na viga, no pilar e tudo mais. Escola a região, quebra uma pequena região ali para verificar a armadura e descobre a armadura. E isso tem que ser feito se quiser que uma obra seja feita corretamente. Ou, entre em contato com quem executou sua obra e pergunta. Ok, eu estou na obra aqui, na loja e tudo mais, e tem um pilar. E eu quero saber qual é a armadura que tem esse pilar. E eu descobri que a fundação não é estaca, mas qual a profundidade dessa estaca? Qual o diâmetro e tudo mais? Ok? E aí, para a gente não ensinar a estaca, claro, o FCK e tudo mais. Não é essa que é a questão. E sabendo que em reformas é necessário entender os sistemas estruturais utilizados, um engenheiro que pretende trabalhar com reformas deve saber o mínimo de cada sistema estrutural. E também com dimensionados. Então, para a questão de dimensionamento, eu tenho os cursos de sistemas estruturais, onde eu demonstro projetos em cada sistema. Nos cursos avançados, também existem aulas sobre como projetar em casos específicos. Ok? E, de reforma e reforço. Tipo, um galpão que tem que fazer reforço, coisa do tipo, tem aulas sobre o curso de metálicas avançado. Uma obra de parede estrutural que quer fazer um furo, por exemplo, quer fazer uma fenéria e tudo mais, tem aulas no parede estrutural avançado, como fazer isso. E no livro O Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, eu abordo os conceitos essenciais de cada sistema. E eu também abordo, inclusive, um dos capítulos do meu livro, O Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, é justamente execução e reformas de obra. Onde, inclusive, eu abordo essa questão de como a gente planeja uma reforma. Inclusive, quase todo o texto aqui foi derivado do livro. Ok? E também abordo como planejar, como se tornar, como focar nessa área de reforço estrutural. Tem um subcapítulo que é justamente como trabalhar com reforço estrutural. Beleza? Entendido essa questão? Então, todos os meus cursos, todos os meus livros vão estar no meu site, que está no link abaixo. Ok? Eu também deixo ele na bio do Instagram. Está no link abaixo. Ok? E até a próxima.